É, galera tá traseiro Rodaço, Beto Cago, Capachão também, rapaziada, hein? Caveirinha, mais conhecido como Anjo do Bananá Segura a pinlada, hein? E olha a pinlada e fala, hein? Se eu pegar, eu machuco Olha essa rapaziada assada, hein? Salta Sul Galera que apresenta pertinho ali, Belo Horizonte, Minas Gerais e Milano Quarta região, menina, Salta Sul Olha o assalto forte aí, rapaziada, hein? Trase morena Tem essa egoia de Anapos também aqui, puxa o Deus me livre, né? Galera da parte, segura a cabalada Eu não falei que esse carro ainda vai rodar aí, ó Deus me livre Será que você olha que esse carro é pequenininho? Pensa bons olhos Segura mais um, né? Segura, galera do Nova América, tô aí Aí o Caeta acabou de chegar por ali também Pronto, falei Segura, para lá Enquanto isso, vem mais uma, né? É o povo de Itabaiana, né? E na 153 é o povo de Anápolis Os velhos do Orelha em geral, rapaziada que percorre aqui Na 153, só rodam os ninjas, melhor Um abraço, galera dos mini barra condizinhos aí Galera da Super Vida aí, galera da Eldorado, distribuição, Amazém Goiás, Pérola, né? É o Perto Bado representando a Pérola por ali Segura, Perto Bado, bandido Enquanto isso, vem mais um amigo urso percorrendo aí o território do Atlantinense As madrugada mirabolantes da Galáxia É a galera do Guarabatatas É o nosso amigo urso, então é o seu 24-28, né, migal? Estacionado ali fora Baixou a traseira, mais um pouquinho que os homens baixou Não, nada não, faz parte do show DJ Fargate E o nosso amigo limousine, então aí, alô limousine Galera que nunca puxou a batata É o nosso amigo Tocos do Poço Lama Exportando carga para o norte e sul desse lírio e pelo Brasil Segura todas as anões por aqui DJ Wagner, oitava região, Tocantinense, restaurante Fazendim É o nosso amigo Tocos do Poço E o nosso amigo Tocos do Poço E o nosso amigo Um abraço e a turma do Nelsin Que faz São Paulo amarabai Falou galera DJ Valor Falou galera A média aqui é da viagem Falou O negócio aqui é da viagem Que a média aqui é a pressão A média que o K10 quer 35 mil na conta dele por mês Falou amigão Falou A média aqui quem faz é nós Vai pisa dentro da bomba Falando da empreguiça Tudo bom Falou 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 Falou